A CIDADE NO BRASIL Todas ferem na última mata. Quê? As horas. São as horas a passar. O filme que eu trago hoje é o Légua, da Filipe Arreis e do João Miller Guerra. O Légua, desde o início, teve um requisito muito específico, pedido pelos realizadores, que passava por, de alguma forma, retratar a passagem das estações, nada de super inovador, mas que era importante para o arco narrativo do filme. Então, basicamente, o que aconteceu foram, se não estou em erro, seis semanas, e que foram, assim, entre o fim do inverno e o início da primavera. Qualquer coisa como, tipo, março, abril, fevereiro, março, já não me lembro bem. Porque eu ainda estive lá para aí três semanas de preparação, portanto, já confundo um pouco as datas. Eu trabalho com o Filipe e com o Miller há muitos, muitos anos. Na verdade, são das pessoas com quem eu trabalho há mais anos. Fiz todos os filmes dele, à exceção do primeiro. E, por isso, naturalmente, que eles me convidaram para fazer o projeto. Ainda houve ali um período de incerteza por causa da questão das coproduções, porque este filme teve um apoio do Estado português, que para o que eles queriam fazer não chegava. Eles foram captar mais financiamento lá fora. E esses financiamentos, chamados coproduções, ou seja, implicam que se contratem pessoas dos países que estão também a contribuir. Mas, depois, os astros alinharam-se e, basicamente, voltei a trabalhar com eles. Também já não trabalhava há algum tempo, porque eles também já não filmavam como casal e como em ficção já há muito tempo. Inclusive, houve uma diretora de fotografia que esteve envolvida estrangeira. E, pronto, uma das contribuições que ela fez, que eu contrariei com todo o respeito que tenho por ela, que ainda para mais é uma pessoa muito conhecida, ela queria filmar em películas exteriores e os interiores em digital e eu disse, nem pensar, que tínhamos que fazer tudo em película. E, apesar de tudo, eu ter a confiança na minha visão do projeto, que me permitiu dizer com toda a certeza que era muito melhor para o projeto, fazermos tudo em 16. E, depois, efetivamente, tudo isso se verificou com bastante... Se há coisa que as pessoas valorizam no filme, à parte da história, não sei o quê, dessas coisas mais essenciais, é o facto do filme ser feito em película e o que isso traz... tudo o que isso traz ao filme, não é? Foi um processo muito interessante e até, de certa maneira, atípico. A Filipa, como é dona da produtora e produtora de cinema, não é? Não só realizadora, como produtora, teve uma iniciativa que é difícil, hoje em dia, de se ter e ela fez uma coisa que nunca me tinha acontecido, que é pagar-me uma semana de pré-produção, nem sequer no terreno. Ou seja, eles sempre quiseram que eu fizesse parte das decisões e que aquilo fosse um processo, de certa maneira, há três, obviamente que eles têm a hierarquia, ainda bem, eu também prefiro assim, mais claro, mas que eu fizesse muito parte, que entrasse muito na cabeça deles e naquilo que eles queriam. Portanto, eu tive três semanas lá, na Légua, portanto, que já é bastante saudável, e antes disso ainda tive uma semana de preparação na produtora, onde tivemos numa salinha que eles têm lá, pá, basicamente vimos filmes, lemos uns textos, relemos o guião, pá, tipo cena a cena, eles falaram, fiz um levantamento um pouco a partir dessas, há uma coisa que eu às vezes faço, ou quase sempre faço, sobretudo nas longas, que é sentar os realizadores, primeiro gravá-los ou ouvi-los a contar a história pelas suas próprias palavras, porque isso às vezes revela coisas que, se calhar, no guião não estão, de alguma maneira, e depois numa segunda fase ler o guião e fazer um levantamento dos comentários que eles faziam às cenas, claro, puxando a brasa à minha sardinha, do ponto de vista visual, tom, ritmo, não sei o quê, então eu elenquei isso tudo num documento meu, e pronto, e essa preparação, na verdade, dá-nos uma solidez e um entendimento e um sincronismo muito fixe. Depois chegámos lá, ficou de uma ganda causa outra vez, porque, entretanto, havia atores, havia o concreto, havia um monte de coisas, e portanto, mas nessas outras três semanas de preparação fizemos uma coisa que eu também aprecio, nem que seja pelo método, não que seja obrigatório, mas que acho interessante, que é fazer uma espécie de ensaio da rodagem com uma câmara mais pequenina, tipo estas, não é? Uma pessoa está lá com um tripézinho e vai começando com os atores a, pá, começar a decupar as cenas como se tinha pensado, às vezes, assim, arriscar uns cortes depois no computador, só pá, a coisa é ir assim, um bocado por fases, não é? Por aproximação. E depois começou a rodagem. O que é que acontece? Eles são dois realizadores e muitas vezes tivemos que fazer um bocado as duas opções, eles às vezes viam as cenas de maneira diferente, mas felizmente lá está, como são produtores e tiveram essa capacidade de captar dinheiro e de montar ali um bocado uma situação bastante confortável do ponto de vista do tempo, da equipa, de tudo, nós tivemos esse luxo de poder refilmar coisas, filmar coisas de várias maneiras, seja mais observacional de um canto, mais clássico nesse sentido, ou mais à mão, ou as duas coisas, ou mais decupado, menos decupado. Basicamente tivemos a possibilidade de fazer várias experiências, sobretudo mais ao início, e um bocadinho encontrar o filme por tentativas, eu acho que isso também foi super positivo. Foi muito prazeroso na medida em que tinha uma equipa com a qual já trabalhei várias vezes e estava muito confortável e foi super entre amigos e... Consegui fazer aquilo que eu tento sempre fazer, que é um bocado o limite do assédio moral, mas ao mesmo tempo muito prazeroso, que é conseguir, como estávamos todos fora, viamos as raras projetadas no meu quarto, eu o chefe eletricista e o meu primeiro assistente, porque houve alguns problemas com a película, de pelos e não sei o quê, então havia assim um ritual semanal de irmos ao meu quarto e vermos aquilo tudo em grande e víamos o material, portanto, tínhamos um bocado essa relação já bastante próxima do que estávamos a fazer e depois... O grande problema técnico daquela casa, daquele decor, que é praticamente tudo passado naquela casa, é que é uma casa, assim, burguesa, não diria senhorial, sim, senhorial talvez, em que tudo se passa no primeiro andar e é um primeiro andar relativamente alto, ou seja, e muito exposto, ou seja, virado essencialmente a sul e, portanto, muito exposto ao tempo, não é? E à luz natural, portanto, era um bocado difícil de controlar, transformar aquilo num estúdio para podermos instalar ali uma luz e não sei o quê, bem, é impossível, precisávamos de gruas, não tínhamos isso. O que conseguimos e que foi a nossa estratégia principal foi conseguir, através de um esquema de refletores e de um 4000 cá em baixo, refletido numa esfera ovite e não sei o quê, conseguimos criar uma fonte de luz suave, um bocadinho mais forte que a luz natural, que entrava pelas janelas e isso permitia-nos esculpir ali um bocadinho, modelar ali um bocadinho as caras e os rostos e os corpos e não sei o quê, mas assim numa coisa relativamente suave. Depois aquilo tinha uma fachada norte, virada, aliás, a poente, poente norte, que era onde a senhora, pronto, a história do filme basicamente é uma senhora que fica doente e que a morte se vai aproximando e eu queria que a parte final do filme, que é essencialmente passada numa cama nessa tal fachada norte, norte poente, e eu aí arriscai uma coisa um bocadinho mais de uma infraestrutura, um bocadinho maior, que foi pôr um 12 mil numa cherry picker, sem lente, às tantas já em desespero de causa, porque tinha que ser montado do outro lado da rua e não sei o quê, e fazer ali entrar um sol, porque eu achei que seria interessante não fazer o óbvio que era criar uma atmosfera mais escura, sombria e triste, aliás, inclusive a Filipe, mais a Filipe com o Miller, pediram um bocadinho isso em relação a esse espaço, que foi pá, bora não fazer o óbvio, bora não transformar isto numa espécie de pré-velório, vamos fazer isto numa coisa super luminosa, porque aliás aquilo tem montes de janelas e não sei o quê, ou seja, eu no fundo globalmente arrisquei um bocadinho, na medida em que tinha uma equipa média que estava a fazer algumas coisas, mas, ah, porque o filme também tinha essa grande questão, que era, nós filmámos todos os interiores num período, que quer dizer que foi num inverno, um bar da primavera, mas todas essas cenas já correspondiam a verão, já tinham que incluir verões e não sei o quê, portanto, essa história do 12 mil também tinha que fazer, também ia ao encontro disso, não é, porque a senhora acaba por falecer mais perto do verão e, portanto, nós também precisávamos que o sol tivesse ali uma presença qualquer no interior e, pronto, foi por isso, foi assim um conjunto dessas duas coisas. Para já há glória do 16mm, porque a questão do 16 é que, o seu filme é em 16, depois vem as imagens, uma pessoa chora, porque para já há imagem, depois foi a Itália, voltou e está impecável. Pronto, algumas vezes está desfocado, outras vezes tem um pelo, mas não faz mal. Mas isso ainda é o telecinema. E uma coisa que me marcou mesmo muito foi quando fomos a Itália, e eu, basicamente, o que eu fiz foi pedir aos italianos para me mandar esse telecinema completamente flat, e eu próprio é que fiz a correção de cor no quarto do hotel dos brutos, não é? Dos brutos, das reches, não é? Na imagem definitiva, não é? E depois, quando fui à Itália, redescobrimos o filme, quer dizer, e a potencialidade da película em toda a sua glória, quando eles finalmente escanearam só o que interessava, não é? O que interessava para a montagem, é bem, aquilo tem umas cores que não há no digital, não há em mais lado nenhum. Ou seja, eu lembro-me do Alessandro, que foi o nosso, e depois também tivemos essa, essa, essa surpresa fixe que também vem do esquema das coproduções, que acabamos por trabalhar com um gajo que trabalha com o Guadagnini, que é um realizador italiano, só trabalha em película, tinha trabalhado com a Helene Levarte, que é aquela diretor de fotografia francesa que trabalha com a Alicia, que é uma italiana que também só filma em película, ou seja, o pai do gajo era dono do laboratório, ou seja, um gajo que cresceu num ambiente de correção de cor, não sei o quê, portanto, um grande mestre, e, pá, cada vez que ele mexia naquilo, ah, aquilo é um bocadinho mais quente, também está bom, ah, um bocadinho mais frio também está bom, um bocadinho mais não sei o quê, pá, tudo, era sempre tudo bastante bom, não havia nada que fosse, e, portanto, isso foi um prazer enorme, de redescobrir, de perceber o quão, como a película traz isso no fim do processo, depois de montado o filme, que essa alegria de ver as cores finalmente em toda a sua glória, pá, aquilo é, de facto, também as potencialidades da montagem, nós filmámos muito, filmámos muitas cenas que não entraram, muitas experiências que fizemos que não entraram, e na outra dia estava a comentar isso com um realizador com quem me encontrei ali na projeção da anteestreia, e estava a comentar como, muitas vezes, por mais anos que uma pessoa tenha experiência disto, não é o meu caso, não tenho muitos, mas tenho alguns, já, como é difícil uma pessoa perceber o que a montagem pode trazer, não é, como é que, eu acho que o Allegot é um filme extremamente bem montado, é um excelente trabalho dos realizadores e da Luisa, homem, e acho que é um filme em que isso é de exemplar, ou seja, a forma como se encaixaram aquelas, aquele puzzle, consegue levar o filme para um sítio incrível, comovente, subtil, misterioso, não é, pá, incrível, portanto, um conselho que eu daria aos jovens aspirantes a diretor de fotografia, ou que eu muitas vezes me ponho nesse lugar, no sentido de me imaginar, a falar comigo mesmo, há 20 ou 25 anos atrás, é, eu quando comecei, não havia a informação toda que há hoje em dia, e, portanto, colei muito a American Cinematographer, coisas muito específicas do nosso métier, pá, ler American Cinematographer, todos aqueles livros clássicos, tipo, desde o Luz, Câmara, Ação, daquele diretor de fotografia brasileira que agora não estou... Houve, assim, uma data de livros que também marcaram, do Jack Cardiff, do não sei quantos, do Néstor Almendros também, esse livro acho que é importante considerá-lo como uma cartilha, porque tem lá coisas muito importantes. Mas, essencialmente, o que eu diria, e o conselho mais importante é, não pensem só na direção de fotografia, acho que ser diretor de fotografia é muito mais do que ser só uma pessoa que percebe muito de técnica de iluminação, que percebe que é um grande operador de câmara no sentido técnico, acho que, no fundo, para onde eu estou cada vez mais a caminhar, e aquilo que eu concluo da minha carreira é que é super importante desenvolvermos as nossas capacidades sociais e de comunicação, cultivarmos-nos enquanto artistas, termos referências que não são só os outros filmes, porque isso também não é super saudável, ou seja, é importante conhecermos muitos filmes, sim, é importante reconhecermos vários estilos, ter isso bem sabido, é, mas não é só isso, é a pintura, é a fotografia, é a música, é perceber de narrativa, perceber de argumento, não é só perceber de direção de fotografia, acho que isso me ajudou médio, ou seja, tudo isso que eu aprendi do ponto de vista mais técnico, ajudou-me para guicar com outros diretores de fotografia, ou com outros assistentes de imagem que também são interessados pela imagem, não sei o quê, mas na comunicação com os realizadores, se calhar ajudou-me muito mais ter lido um livro de não sei quem, ou ter uma teoria qualquer sobre o estado da arte, não sei o quê, não sei, qualquer coisa que, há muita coisa que pode inspirar o nosso trabalho, acho que outra coisa fundamental é perceber-se de argumento, perceber-se de história do cinema, perceber-se de, porque muitas vezes eu dou por mim neste lugar que é fazer um trabalho mais específico de preparação num filme, sobre coisas muito específicas, escuro, claro, contrastado, texturado, etc, etc, mas depois, na verdade, as maiores contribuições que uma pessoa faz são contribuições até mais profundas, que têm a ver com a história, que têm a ver com a opinião que uma pessoa dá, para onde uma pessoa está a empurrar, eu acho que para isso tudo uma pessoa tem que se cultivar, acho que isso é muito importante. Amanhã.